e olha isso galera olha isso aí ó eita quatro filhotão tá já começando esse vídeo aí galera pedindo um like para quem gosta de filhote canaro belga tá aqui são quatro filhotes não é dessa fêmea é do de outro casal vermelho eu usei ela como uma maceica tem um vídeo aí interigou a cabeça eu mostrei agora esse filhote ela não tinha feito a substituição dos ovos então aqui aí eu peguei e passei os ovos para ela aí não tinha feito a substituição bom então no primeiro para o quarto tem a diferença de quatro dias é isso primeiro nasceu dia 20 e 26 20 do 6 é isso de 2024 e o último nasceu dia 23 aí dá a diferença de quatro dias é isso é na última nação dia 24 né primeiro dia 20 no último dia 24 mas é isso que ela é mostrando aqui a femezinho tratando aqui bem aqui dos quatro mistura de cimento farinhara do maçã do giló do ovo do couve do alface tudo para facilitar aqui o tratamento aqui dos filhotes beleza a peça que deixa o like o vídeo aí os filhotão aqui ó quatro filhotes vermelho intenso a questão do pigmento deles galera não tá ficando é como se diz assim 100% a pigmentação porque eu dou também a mistura de cimento aliás a base da alimentação é a mistura de cimento caso se eu der só a farinhada com o pigmento aí a pigmentação e fica mais mas bem feito e fica mais bem bem pigmentado né mas a gente a gente vai vai levando aqui o jeito que tá certo beleza mas tá aí galera atualizando aqui a criação essa fêmea assim eu fiz a segunda postura né de ovo de fogo para não perder a postura dela eu passei os ovos os ovos da do outro casal inclusive o outro casal já tá quatro ovos também todos os quatro cheio mas isso vai ficar pronto vídeo beleza acompanha o canal ativo sininho para você não tá perdendo nada aqui do que a gente for fazendo aqui na nossa criação forte abraço fica com deus e aí e aí e aí e aí e aí